Oito horas e dois minutos dessa segunda-feira, dia 3 de maio, seja muito bem-vindo ao Bom Dia Cidade. Primeiro dia útil de maio, a semana começando, que seja leve pra todos nós. Você tá vendo aí imagens ao vivo de Bauru, temperatura agora na casa dos 16 graus, mas vai ficar calor ao longo do dia. A máxima pode chegar aos 29, começando com o tempo aberto essa semana aqui na região. E eu aproveito pra dar parabéns pra todos os moradores de Areiópolis, porque a cidade hoje tá fazendo aniversário, completando 60 anos. Parabéns pra vocês que estão ligados no Bom Dia. Hoje a gente vai falar da vacinação contra a gripe, porque a procura pela vacina ainda tá abaixo do ideal. E hoje também é um dia que marca a volta às aulas presenciais em algumas cidades aqui do centro-oeste paulista. A gente vai te contar quais agora o Bom Dia Cidade tá só começando. Mais uma vez, muito bom dia pra você. A gente começa essa edição do Bom Dia Cidade, falando do primeiro dia útil da terceira etapa da fase de transição do Plano São Paulo. Essa é mais uma ampliação na flexibilização de serviços e atividades comerciais, que começou no último sábado. Por causa disso, o horário de funcionamento do comércio foi ampliado. Só que é claro que todo mundo precisa respeitar o limite da capacidade de atendimento, as regras de higiene e distanciamento. E quem vai contar pra gente como é que ficam esses novos horários é a Thaís Andrioli. Bom dia, Thaís. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.